Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento ao seminário, começado ontem, inaugurado pela brilhante palestra do presidente Toffoli. E eu queria começar agradecendo novamente, principalmente a Maria Alice Peralta, que ontem eu tive um deslize, peço desculpas. Gostaria de agradecer também ao professor Casivã, ao Dr. Roberto Furian Ardengui, o ministro Otávio Noranho, que está chegando, ele atrasou um pouquinho, o ministro Toffoli, Dr. Claudio Lothenberg, o juiz Douglas Ginzburg, Dr. Nuno Garopa. E agradecer também à Universidade de Colômbia e à Associação dos Alunos que têm nos apoiado nesses eventos. Então eu vou passar agora a palavra ao Dr. Casivã para dar uma breve introdução no seminário. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje representando a Fundação Getúlio Vargas. E eu queria dizer que eu fiquei encantado com as duas apresentações que eu ouvi ontem de noite no jantar, tanto o professor Arnoldo Wald, quanto o ministro de Astofoli. E eu, como sou da natureza do professor, ser um pouco inquisidor, certo? Um pouco contestador também. Então, eu não sou advogado, sou filho de um advogado, ex-professor, já falecido. E entendo um pouco, acho que eu entendo um pouquinho de economia. Só um pouquinho, mas o suficiente para me perguntar o seguinte. Como é que a gente consegue fazer a comunicação entre duas linguagens tão diferentes, duas formas de pensar tão diferentes quanto a do direito e a da economia? E, honestamente, vamos dizer, mesmo tendo circulado inúmeras vezes ao redor desse tema, eu acho que é um problema muito difícil. porque você pegar professores sofisticados e eles discutirem aquelas noções entre si e você aproximar um grande professor de direito, um grande professor de economia e eles, no final, depois de várias tardes conversando ao redor de um uísque ou de uma coisa assim e chegarem a pontos em comum, a uma linguagem em comum, talvez seja possível. Mas passar isso para a prática, para o dia a dia, onde juízos, advogados, técnicos que não têm essa, digamos, essa formação acadêmica para fazer essa interação o tempo todo nem tem o tempo para ganhar essa formação e vão ter que lidar um com o outro é uma coisa é um desafio bastante grande eu vejo coisas que são extremamente sofisticadas em jogo na área de seguros, por exemplo todo problema de azar moral riscos erro na classificação de risco são assuntos muito profundos uma empresa de seguros hoje em dia não vive sem fazer algo chamado value at risk eu sabia qual é o valor da empresa no tipo de risco que ela está sujeita isso determina o custo do funding dela em última análise vai afetar o WACC dela está certo? e eu acredito que isso não seja tão facilmente traduzível para uma linguagem jurídica você tem um problema e tem que resolvê-lo eu acho que o fato de que é difícil você ter a comunicação é difícil você passar de um lado para o outro não quer dizer que você não tem o que fazer você tem o que fazer então nessa estrutura construir uma estrutura focada para saber o que tem que fazer além de identificar eu estava me lembrando do ministro Toffoli de um exemplo que nós estudávamos em economia quando éramos alunos e sempre meu tio Marinho Henrique citava esse exemplo eficiência de Pareto que é uma ideia que parece que penetrou um pouco no pensamento jurídico a União Soviética era eficiente de Pareto tudo era do Stalin está certo? se eu tirasse alguma coisa do Stalin eu piorava o Stalin piorava alguém mas piorava o Stalin evidentemente eficiência de Pareto não pode ser o paradigma pelo qual a gente vai se guiar não deve ser ignorada mais não pode ser o paradigma então traduzir essas coisas traduzir isso eu acho sobretudo para os operadores mais rasteiros de direito que são os que vão mexer com a grande quantidade de problemas os problemas não podem todos ir até o Supremo para serem resolvidos por um grupo de 11 pessoas esse vai ser o desafio e vamos dizer o ótimo é inimigo do bom você vai ter que fazer regras do tipo one size fed soul está certo? para algumas coisas e vai ter que conviver com os defeitos dessas regras depois de algum tempo vai ter que medir os defeitos e ir evoluindo então esse processo de evolução essa compreensão de que você não vai fazer o ótimo você vai fazer o bom eu acho que é uma das consequências dessas discussões aqui nesse seminário porque nitidamente do ano passado e eu espero que hoje também você vai tirar informação para dizer o seguinte olha eu consigo bem fazer tais coisas eu não consigo fazer essas outras coisas e tem um grupo de coisas que eu não sei nem o que eu consigo ou não consigo que é o pior deles para esse primeiro grupo está equacionado é questão de organizar a resposta para o segundo grupo eu tenho que ver uma regra de dano mínimo na economia isso tem que definir com mais cuidado e para o terceiro grupo a gente tem que procurar aprofundar ou eliminá-lo digamos assim você tem que acabar com aquelas situações onde você não sabe se está em acordo ou desacordo você tem que classificar ou estamos de acordo ou não estamos de acordo aquelas situações que eu não sei qual é a minha qual o problema por trás são muito são as piores de todas eu acredito que o Brasil está começando a querer fazer isso eu acredito que a discussão econômica ela vai evoluir nós estamos agora com o novo governo com uma proposta de economia mais liberal e você forçosamente numa economia mais liberal você vai colocar conflitos à mostra que não existiam antes a essência de uma economia liberal é competição e competição é conflito e você vai ser dado o nosso arcabouço jurídico você vai ser chamado o arcabouço jurídico que foi construído para outra situação muitas vezes você vai ser chamado a justiça vai ser chamada a digamos opinar sobre problemas que vão surgir e isso eu acho que vai ser a constante não vai existir uma regra de bolo vai existir sim uma busca de soluções e o cuidado que tem que ser tomado é não cair no erro de que é 99% do tempo todos nós fazemos e eu me incluo nessa lista que é o erro das pessoas que buscam aquilo que em economia se chama solução do equilíbrio parcial eu ignoro que as coisas que eu faço elas no fundo estão imersas dentro de um sistema mais complexo e que a verdadeira solução é aquilo que em economia se chama equilíbrio geral ou seja tudo afeta tudo eu as vezes resolvo um problema isolando esse problema e na verdade eu estou criando outros problemas então para que isso seja nós vamos ter que evoluir forçosamente um pouco para longe do nosso tradicional hábito não de fazer regulação mas de fazer regulamentação nós vamos ter que ir para mais regulação e como não temos a tradição de ir mais para regulação muita coisa vai parar na justiça e a justiça vai ter que definir o que que foi boa regulação o que que foi má regulação até que as coisas se solidifiquem um pouco é um processo lento que vai absorver muito esforço mas é essencial porque não basta todos o choque liberal é preciso que você tenha uma segurança jurídica que hoje nós não temos ideia do quanto precisa ser ampliada uma segurança jurídica para a poupança privada ir para o investimento privado se isso não acontecer nós vamos estar voando baixo isso é o que eu queria dizer aqui agradecer a todos a presença no seminário em nome da fundação Getúlio Valle dizer da minha profunda alegria de ter aqui a companhia do ministro de Astor do ministro do ministro do Marmene do ministro do Noronha do ministro do Salomão do ministro 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 Saldanha todos os que vieram de longe para cá e os que também vieram de perto aqui de Manhattan mesmo está certo porque é importante muito obrigado agora passa a palavra ao conselho geral do Brasil em Nova York doutor Roberto Furian obrigado bom dia a todos por ser o presidente senhores ministros em nome do consulado do Brasil em Nova York eu gostaria de dar boas-vindas também a toda a delegação brasileira o consulado do Brasil em Nova York tem uma uma atividade muito complexa aqui na cidade como vocês podem imaginar uma cidade com a dimensão e a importância de Nova York só em termos da comunidade brasileira aqui nós temos calculamos cerca de 200 a 215 mil brasileiros morando na nossa área de jurisdição temos delegações de comerciais delegações na área tecnológica e vemos com muita alegria a presença de um grupo tão seleto de juristas e estudiosos do direito aqui na Universidade de Colúmbia que também é uma referência para o Brasil um grande centro de estudos brasileiros nós temos uma cooperação com a universidade há muitos anos no sentido de trazer estudantes para virem fazer os seus estudos e as suas especializações e pós-graduações na Universidade de Colúmbia também temos cooperação com outras universidades aqui da região então gostaria apenas de mais uma vez agradecer o convite ao consulado de estar aqui presente dar as boas-vindas a todos vocês e nos colocar à disposição para qualquer eventualidade aqui nos próximos dias que vocês estejam aqui na nossa área de jurisdição que é a região de Nova Iorque muito obrigado Obrigado doutor Roberto queria passar a palavra então agora ao doutor Cláudio Lothenberg presidente do grupo Unite Health Group Brasil pensei que era algo pessoal para o ser médico aqui o único que não é advogado mas enfim bom dia quer dizer que é um privilégio estar aqui no dia de hoje e particularmente privar não só de pessoas que têm um cunho de autoridade nas funções que exercem mas sobretudo um cunho de autoridade baseado no conhecimento acho que é um privilégio escutar pessoas como vocês eu agradeço muito por estar aqui e agradeço aqueles que aqui vieram e queria talvez colocar alguns pontos a respeito do meu entendimento a respeito das questões da saúde e eu acho que essa colocação parte da visão da saúde enquanto um direito independentemente de onde estivermos eu acho que é inimaginável enxergar uma sociedade que não trabalhe em prol da inserção de um cidadão respeitando questões relacionadas à saúde educação segurança de natureza alimentar e portanto algo que envolva a inclusão das pessoas enquanto seres humanos mas evidentemente que toda a questão da saúde ela se insere dentro de um cenário para o qual nós temos que lançar a mão daquilo que efetivamente representa uma melhor gestão e eficiência pois que nós todos estamos preocupados com questões bastante importantes e particularmente as questões do envelhecimento a expectativa de vida no Brasil e em todas as sociedades ela avança ela é fruto também das questões da tecnologia mas não só da tecnologia médica de forma excludente ou seja existem outros elementos particularmente nas questões sanitárias nas questões de recursos ambientais e essa visão mais ampla da saúde que envolvem aspectos nutricionais cidades sustentáveis isso traz um verdadeiro reposicionamento para aqueles que se inserem nas questões da saúde e logicamente aí de maneira mais particular a tecnologia nós temos assistido um avanço enorme a respeito das tecnologias médicas elas de fato trazem ganhos trazem valor mas trazem custos e portanto essa incorporação é uma incorporação que tem que ser vista mediante uma análise um pouco mais profunda com sensibilidade com conhecimento e eu acho que o diálogo entre as partes não só aqueles que envolvem a comunidade médica mas aqueles que fazem uso do sistema e particularmente os cidadãos se faz cada vez mais presente e importante nesse contexto o papel do judiciário cada vez tem dado sinais de importância maior e portanto eu acho que é uma oportunidade para nós podermos quem sabe socializar alguns pontos quando falava-se tecnologia em saúde falava-se da tecnologia aplicada à assistência e hoje isso tem uma dimensão ainda maior e à medida em que o mundo digital ele acompanha este crescimento da tecnologia na área da saúde esse mundo digital que traz uma convergência do mundo químico do mundo biológico do mundo físico evidentemente com uma geração de dados muito importante com essa geração de dados conhecimento analytics e aí sim uma visão de gerenciamento populacional muito mais consistente essa convergência na plataforma digital ministro ela é tão significativa que o Val Arari um importante historiador israelense cita da possibilidade não só da síntese de órgãos mas algo relativamente temerário a própria síntese de seres humanos e portanto é um mundo fascinante que deve ser cada vez mais aprofundado no seu debate principalmente em relação aos limites da ética e aspectos filosóficos nós temos debatido muito a questão da saúde dentro da lógica da assistência e muitas vezes perdendo a oportunidade de entender o papel e o relevo econômico que a saúde tem no Brasil nós temos cerca de 5 milhões de empregos que fazem parte da saúde no momento de recessão vários setores sofreram mas a saúde ministro Noronha ela aumentou a empregabilidade durante os últimos dois anos em 150 mil posições portanto é algo que nós temos que discutir com seriedade porque representa um importante vetor para inserção social para inclusão na crise de 2008 nós observamos na Alemanha um crescimento econômico que se fez graças as posições da saúde e portanto eu vejo aí uma oportunidade muito grande para que nós possamos crescer e quando eu digo crescer é crescer muito alguns aspectos a divisão do entendimento da prestação do serviço o Brasil completa 30 anos de constituição 30 anos dentro da saúde de uma série de avanços e o nosso sistema é um sistema considerado único mas infelizmente tratado de forma a meu ver equivocada onde cria-se uma verdadeira separação entre o público e o privado como se a eficiência do setor privado não pudesse trazer ganho dentro do sistema público hoje o Brasil tem 65% da população coberta por programas de saúde da família e portanto uma iniciativa dentro do espectro de atendimento absolutamente favorável e que é ótimo entretanto naquilo que envolve as tecnologias mais diferenciadas no uso parcimonioso adequado naquilo que nós chamamos de cuidado certo nós sabemos que existe uma carência muito grande e aí a necessidade de nós talvez trazermos de uma maneira um pouco mais ágil posto que o tempo na questão da qualidade da assistência é algo importante mecânicas modernas de acesso como telemedicina e para isso a importância de nós debatermos porque até pouco tempo atrás ministro Noronha existia resistência inclusive da comunidade médica para aceitar algo que ao meu ver poderia representar e pode representar um ganho em termos de acesso para a sociedade como um todo para que a saúde avance as questões são de várias naturezas primeira delas a questão da própria segurança dos contratos quem sou eu para nesse ambiente debater isso algo que parece trivial mas que muitas vezes cria um cenário de instabilidade para aqueles que desejam ampliar o seu leque de atuação em segundo lugar a aderência aquilo que nós entendemos como as boas práticas assistenciais ou seja não é o abuso tecnológico que trará ganhos em termos de valor a ser prestado na assistência e sim a incorporação tecnológica adequada parcimoniosa principalmente aquela adequação tecnológica que é comparada com as tecnologias já vigentes não é porque é novo que agrega valor mas porque é novo e em geral infelizmente agrega custo e essa comparabilidade ela tem que ser feita e daí a necessidade sempre de um diálogo aberto entre as agências os setores prestadores de serviços e muitas vezes até com os próprios usuários particularmente em relação às agências o reconhecimento que temos a sua importância algo que legitimamente cria um espaço de mediação no sentido de contemporizar uma sociedade consumidor que precisa de fato de um órgão de referência e que ao mesmo tempo não pode inviabilizar a existência de um mercado que quer participar mas dentro de parâmetros de sustentabilidade e portanto um mundo que pode ser construído e que eu acho poderia trazer uma oportunidade para o crescimento do vetor da saúde no nosso meio nós debatemos muitas vezes as questões da incorporação tecnológica nós imaginamos que é a tecnologia que traz as respostas para todos os males e o fundo citei há pouco um ponto de referência que é a estrutura primária o atendimento coordenado que de certa maneira nós temos acreditado e muito durante os últimos anos e investido recursos e principalmente a necessidade de formação de capital humano o Brasil tem carência de médicos da família e a despeito de sociedades mais avançadas que só permitem o surgimento dos médicos especialistas quando esta mesma sociedade precisa que eles atuem e portanto também uma necessidade de debatermos isso uma necessidade de uma política de crônicos nós temos o Brasil hoje cerca de 15 milhões de diabéticos e 25 milhões de hipertensos uma boa formação em medicina básica somente focadas nessas duas patologias certamente agregaria e muito valor e de novo quer dizer aquela minha visão da necessidade de alocarmos cada cidadão aquilo que nós chamamos de cuidado certo e por fim evidentemente uma necessidade do cidadão de que ele não é uma parte pouco importante a própria saúde nasce no marco constitucional como um dever do estado um direito do cidadão e o cidadão parece que terceirizou essa responsabilidade ele deixou de se interessar em relação a isso e no fundo ele deve ser o grande protagonista a respeito disso ministro é muito bom que coloquemos que o conceito de qualidade é muito mais focado na experiência do paciente do que nos desfechos muitas vezes nós nos preocupamos em levantar um problema de um paciente e aquele problema não afeta em nada a sua condição de saúde portanto eu acho que iniciativas dessa natureza e particularmente tomando ciência da vontade de diálogo que o CNJ se propõe a ter mitigando evidentemente através do entendimento eu entendo que isso pode de certa forma colaborar e muito para que a gente tenha uma saúde da maneira como nós sonhamos mais equitativa mais universal e mais integral tal e qual são os valores que a nossa constituição na verdade carrega como uma origem para um sistema universalizante e mais justo mais uma vez quero agradecer e muito não só aos senhores mas certamente a quem me trouxe esse ambiente o ambiente de alta sofisticação intelectual de pessoas que se interessam pelas questões de natureza pública do nosso país e que de certa maneira querem colaborar e fico muito orgulhoso de poder participar e trazer algum tipo de contribuição a esse ideólogo um bom dia a todos vocês muito obrigado Loutenberg uma boa visão do que a gente está vendo de modificação na saúde espero que esse seminário também ajude a nós em termos um pouquinho mais dos problemas que nós temos todos estamos afetados por essas questões que o senhor mencionou eu queria chamar agora o juiz do tribunal de apelação de estados unidos o judge Douglas Ginsburg por some words please thank you well I want to begin by thanking the organizers for inviting and including me in this seminar where I hope to learn more than I can teach this is my third I've been I've returned to Columbia law school Columbia University law school it was a very happy occasion I've taught here as an adjunct for several years while I was on the court as I still am and on Friday I returned from my most recent visit to Brazil the third time I had an opportunity to lecture and teach in Brazil so I feel I'm among friends and that we'll have a helpful lively exchange I'm afraid I don't know much about health care in Brazil or anywhere else fortunately but perhaps there are other topics on which I can be helpful thank you thank you Jared Ginsberg agora eu queria apresentar aqui o professor direito e reitor associado de pesquisa e desenvolvimento de docentes na diretoria da faculdade de pós-graduação de George Mason da universidade e um dos responsáveis também pela coordenação científica desse evento o professor Nuno Garopa muito obrigado eu queria começar por agradecer o convite para aqui estar e queria também agradecer em nome dos vários professores norte-americanos que irão participar ativamente durante o dia infelizmente o professor Yulan que aliás ontem foi citado pelo senhor presidente do supremo não vai poder estar por motivos familiares e portanto na sessão em que mais tarde estava o professor Yulan infelizmente não vamos contar com o professor Yulan eu queria apenas aproveitar dois ou três minutos desta introdução para aceitar um pouco aquilo que foi o desafio aqui lançado pelo presidente Carlos Ivan que é como é que esta conversa do Loan Economics passa enfim das salas da Colúmbia para a prática da advocacia e do judiciário e acho que esse é um processo complexo e que merece reflexão acho que há algumas respostas para isso naquilo que foi a experiência dos Estados Unidos experiência que tem aspectos positivos e aspectos menos positivos e nós podemos aprender muito dos erros dos outros e eu acho que há três talvez três questões que vale a pena pensar ao longo do dia e depois mais tarde uma é a questão da formação dos advogados o papel das faculdades de direito e das escolas de direito na formação da advocacia a advocacia brasileira tem uma formação tradicional muito semelhante àquilo que é a formação tradicional continental aliás como foi dito ontem e que é uma formação divorciada dos aspectos económicos tradicionalmente isso é um desafio tem que ficar às faculdades de direito de alterações curriculares que vão ter que ser feitas ao longo do tempo nada é rápido evidentemente morá uma geração provavelmente é possível que os advogados que hoje saem das faculdades de direito no Brasil tenham já uma formação económica mais sofisticada do que a geração anterior mas esperemos que a próxima geração seja ainda mais justificada a segunda questão é a questão da produção do conhecimento eu acho que um dos grandes problemas do Law and Economics em termos internacionais é que até certo ponto reflete as preocupações e as filosofias predominantes do pensamento jurídico norte-americano isso não é nenhum problema o facto de uma determinada área de pensamento ser mais norte-americana ou mais continental mas para ter de facto aplicabilidade há que desenvolver do ponto de vista daquilo que é o direito brasileiro e eu acho que o Law and Economics no Brasil tem que dar o salto de concepções filosóficas generalistas para aplicações práticas ao direito brasileiro porque é sobre o direito brasileiro que ele vai incidir e acho que esse desafio também é um desafio que tem que ser ganho nos próximos anos e finalmente a questão talvez mais complexa sempre é e o judiciário como é que se forma o judiciário como é que se convence o judiciário para que o judiciário possa de facto ter no Law and Economics um instrumento útil e não meras conjeturas filosóficas sem aplicabilidade prática eu acho que a boa experiência que aconteceu nos Estados Unidos com a Universidade onde eu estou George Mason foi a introdução de cursos para o judiciário cerca de dois terços do judiciário norte-americano nos últimos 20 anos passou por cursos a George Mason de diferentes tópicos que vão desde os contratos ou antitrust às questões do consumo e acho que esse desafio é um desafio que o Brasil tem que assumir e nesse sentido gostaria de destacar o papel da Fundação Getúlio Vargas que neste momento já tem um programa de formação do judiciário do Rio de Janeiro e da Bahia dirigido pelo professor António Porto e que tem feito um trabalho excelente nessa matéria a sessão inaugural foi em Brasília em agosto último na altura ainda era a ministra Carmen Lúcia que inaugurou a sessão e acho que é o trabalho que o Brasil tem que fazer é um trabalho de formação que não irá produzir resultados daqui a 3 meses nem daqui a 6 meses mas daqui a 10 20 anos e é um trabalho ingrato no sentido em que não se vão ver resultados a curto prazo mas eu acho que é importante que esse trabalho seja feito e que é importante que o STF e o STJ sejam nesse sentido instituições que elas próprias possam incentivar esse tipo de programas de formação para que de facto estes temas possam ter a atenção devida por parte de quem são os operadores judiciários da próxima geração espero que tenhamos um dia de debate intenso e produtivo muito obrigado obrigado professor garoto e queria então passar a palavra ao presidente superior do tribunal de justiça ministro otávio de noronha bom dia a todos eu quero inicialmente parabenizar a fundação Getúlio Vargas por este evento direito à economia seja o segundo talvez seja um dos eventos mais úteis a discussão da comunidade jurídica no Brasil na medida em que passamos a dar conta já há algum tempo e precisamos aprimorar de que nós não decidimos para nós mesmos mas decidimos para a sociedade com forte impacto na economia com forte impacto no mundo empresarial e até nas relações de trabalho eu quero saudar então os os colegas do justiário presente na figura do ministro Dias Tófoli e aqui saúdo meus colegas todos do superior tribunal de justiça saudar o doutor Carlos Ivan pela fundação Getúlio Vargas mas vou saudar os advogados presentes na figura de um dos maiores advogados do Brasil de todos os tempos é um belgo mas com alma mineira por isso um bom brasileiro que é o doutor Arnoldo Waldir meu amigo de muitos anos desde o tempo em que eu advogava no Banco do Brasil sempre incentivador sempre participando das discussões no mundo empresarial e que já nos deu grandes contribuições através dos seus inscritos através dos cargos que ocupou lembre-se que ele já foi presidente da CVM há tempos atrás e continua hoje nos seus 80 e tantos anos 80 e poucos anos advogando labutando como exemplo e finalmente eu quero cumprimentar a todos dizer que tenhamos hoje um dia repleto de ricas discussões porque o tema aberto nos propicia isso e que nós possamos levar para o Brasil algo de mais concreto em termos de uma nova relação entre o direito e a economia tendo em vista que é os impactos econômicos que é os impactos jurídicos na sociedade brasileira muito obrigado obrigado ministro Noronha passa a palavra então ao presidente do Supremo Tribunal Federal ministro Dias bom dia a todos eu não tenho aqui a desculpa hoje do jantar e poder falar duas horas e meia sem atrapalhar o jantar agora temos daqui a pouco o início do dia com palestra inaugural de hoje do ministro João Otávio de Noronha então bem rapidamente e seguindo o exemplo do médico sem saudar ninguém e aí eu pensei a gente também aprende viu aqui sempre né e aprendemos com as outras áreas eu fiquei imaginando quando o Cláudio começou a falar num centro cirúrgico se os médicos vão como a nossa prática na área do direito excelentíssimo senhor doutor anestesista excelentíssimo senhor doutor instrumentista excelentíssimo senhor doutor o paciente morreu o paciente morreu e então sem saudando a todos genericamente vou dizer apenas que eu acho que o professor Nuno tocou num ponto central a formação é um ponto que realmente já sai daqui uma ideia professor nós trabalharmos com a escola nacional da magistratura com a escola nacional da magistratura do trabalho também nós já estamos já estamos enquanto conselho nacional de justiça dialogando com Herman Benjamin que é o responsável pela escola judiciária nacional nacional e com o ministro Luiz Felipe do tribunal superior do trabalho que é o diretor da escola nacional da magistratura para trabalharmos exatamente em levar para as escolas judiciárias nacionais brasileiras outras áreas de reflexão para nós podemos tentar corrigir um problema que nós temos nós recrutamos os juízes no Brasil que são recém-formados 23 24 25 anos sem experiência de vida sem socialização o que significa que o juiz ele se socializa ele conhece o mundo já tendo uma caneta com um peso enorme de poder mas ainda sem a socialização que lhe dá devida responsabilidade de tal sorte que nos termos da nossa constituição desde 1891 o juiz qualquer juiz tem o poder de declarar uma norma inconstitucional então aquele garoto que se torna uma autoridade aos 25 anos de idade que ainda não tem uma vivência não tem um conhecimento geral do que é a realidade ele ainda está se formando ele passa a ter o poder de afastar uma lei afastar um contrato em nome de princípios constitucionais sem ter a ideia das consequências daquele ato do impacto daquele ato da repercussão daquele ato para toda uma sociedade e não só para aquelas partes que estão ali naquele específico litígio então a formação do operador jurídico do bacharel de direito que vai ser ou advogado ou juiz ou promotor ou procurador ou delegado de polícia etc é extremamente fundamental esse diálogo com as universidades também é algo que estamos a fazer e principalmente a formação do juiz exatamente para destacar isso eu fico imaginando um magistrado ou qualquer um formado em direito no Brasil quando pega a revista da universidade de Chicago a Law and Economics e cheio de fórmulas cheio de fórmulas quando eu recebi a primeira revista quando assinei passei a ser assinante da revista Law and Economics da Universidade de Chicago eu não entendi o ilhufas absolutamente mas que maluquice é essa direito com economia e com fórmula matemática praticamente todos os artigos tem uma fórmula matemática que soluciona ou que dá a ideia de exatamente alcançar um pouco daquilo que falamos ontem uma eficiência a ideia do ótimo mas tentando fazer justiça nas situações concretas pois bem nós temos que nos acostumar e ter consciência de que com a inteligência artificial com a inteligência artificial nós juízes vamos passar a ser monitorados por fórmulas matemáticas que dirão da nossa coerência que dirão da consequência das nossas decisões em caráter geral para toda uma nação brasileira e eu acho isso muito bom eu acho isso muito bom então no Brasil nós temos que começar realmente professor Nuno a nos acostumar com essa ideia de que o direito ele não é mais ensimesmado o direito não é feito para si mesmo o direito não é feito só para nós o direito é feito para toda a sociedade e a sociedade terá cada vez mais instrumentos de fiscalização por isso que eu disse no meu discurso de posse que nós temos que trabalhar três eixos centrais nesse judiciário do futuro transparência transparência eficiência e accountability a nossa responsabilidade perante a sociedade e nos darmos a ser criticados para nos aprimorarmos e eu penso que um seminário como esse de hoje é extremamente útil nesta linha nesta visão nesta formação de todos nós desejo a todos um excelente seminário muito obrigado eu queria agradecer a todos e antes de encerrar essa mesa eu queria destacar o papel do meu conviveiro diretor Silvio Gonzalez que preparou esse evento o conteúdo dos convidados caso Augusto Costa Alexandre Moretti e a Sara Paz que sem eles a gente não teria o brilhantismo desse seminário tirando as pessoas que estão aqui então muito obrigado e vamos para o próximo painel bom dando sequência então a primeira a primeira discussão eu passo a palavra ao presidente Noronha depois aos comentários do garoto bom como já todos cumprimentados temos que cober a mim para iniciar este seminário é segurança jurídica e a repercussão das decisões judiciais eu não vou aqui me ater as repercussões econômicas essas serão feitas nos painéis subsequentes especificamente mas eu gostaria muito de falar inicialmente sobre o papel do diretor o papel do judiciário nas relações jurídicas as relações negociais que as relações familiares nós precisamos entender que o poder judiciário tem um fim precípio que é solucionar conflitos de interesse e ao solucionar o conflito de interesse ele tem um papel extremamente relevante manter a paz social portanto o poder judiciário incumbe a concretização de normas para manter o justo equilíbrio nas relações jurídicas e como nós falamos e pensamos em direito nós sempre pensamos num conjunto de normas de leis de outras fontes subdiadas como a doutrina mas a verdade que o direito tem um papel fundamental ou melhor ele é composto por dois vetores para desempenhar o seu papel fundamental que é manter a paz social restabelecendo sempre que solicitado a ordem jurídica já nos ensinava um famoso jurista alemão de que o direito tem dois vetores um é justiça outro é segurança jurídica e esses vetores às vezes na realização ou na concretização dos direitos na concretização das normas eles podem se chocar eles testilham entre si e quando há um choque entre direito e segurança jurídica os filósofos certamente nos recomendariam sempre a ficar com a justiça mas não é assim que o mundo vive o mundo vive em sociedade vive em conflito constante entre os seus membros e tão importante como o vetor justiça nós temos o vetor segurança jurídica não adianta dar a cada um o que é seu se ele não tem um ambiente que lhe garanta a usufruir todos a todos usufruir de todas as vantagens do direito assegurado e aqui é que nós entramos nós precisamos compreender o que deve prevalecer nesse conflito entre direito e justiça não é a opinião do juiz não é a opinião das partes quem escolhe quem toma partido isso nós precisamos entender bem é o legislador ao construir a ordem jurídica e os senhores querem ver e sentir o que eu estou a falar observe bem o código de processo civil tem uma regra na pendência da ação processória não se discute o domínio ou a propriedade e a primeira sensação que temos é poxa mas eu sou o legítimo dono é meu e eu não posso agora me valer da ação reivindicatória que é nos atributos da propriedade ou de poder reivindicar a coisa em poder de quem quer de quem quer que ela esteja sim você pode mas apenas não agora não neste momento o legislador diz que a posse tem que ser primeiro resolvida e por que ele escolhe a posse porque a posse os conflitos processórios levam a desordens que às vezes sejam chegam a comprometer a integridade física dos querelantes daqueles que lhe tinham a história nos mostra nisso então o que diz o legislador olha entre o seu direito e a segurança jurídica eu quero a segurança como forma de manutenção da paz social primeiro vão solucionar a posse definida a posse agora vamos discutir a propriedade agora sim eu posso fazer valer o seu direito mas quem toma este partido é o legislador e nós vamos notar o mesmo ocorre na prescrição os prazos extintivos quer sejam de prescrição quer sejam de decadência na prescrição uma extinção da exigibilidade do direito e não é extinção do direito o direito se torna como diz Pontes Miranda amorfo sem alma sem vida mas por que faz isso o legislador ele sacrifica o direito para prevalecer a segurança jurídica já que as relações jurídicas devem nascer e extinguir num prazo razoável de tempo e eu costumo dar um exemplo aos meus alunos não tivesse a prescrição imagino o que aconteceria na nossa vida teríamos que ter cada um armazém que depósito os seus recibos o recibo de locação o recibo da conta de luz o meu filho o meu neto estaria certamente contendendo com o neto do ministro Luiz Felipe Salomão o mundo ário está sempre vendendo a gente comprando então observe o legislador toma partido e toma para resguardar a ordem social e ao resguardar a ordem social às vezes ele tem que sacrificar direito por isso não pode ser mais novidade para quem vive na comunidade jurídica lógico que já nos ensinava Hardbrook que o desejável é a obtenção da segurança jurídica com o menor sacrifício possível do vetor de justiça do valor de justiça mas isso não sendo possível que prevaleça a escolha do legislador e olha o legislador ora opta pelo valor de justiça o legislador quando determina que determinadas questões sejam processadas pelo rito ordinário ele está voltando o espaço do contraditório do debate ampliando a produção de prova com o único objetivo fazer prevalecer a verdade real como formas de atingir com maior segurança o valor de justiça e assim é em todos os procedimentos da cognição ampla nós temos uma prevalência do valor de justiça escolhido pelo legislador e todas as cognições sumárias se busca se alcança pelo sacrifício da justiça e obtenção da segurança jurídica não adianta se conceder uma cautelar para um procedimento ordinário porque quando se tornar exequível a decisão o direito já pereceu então nós nos deparamos com isso a todo instante e temos que lembrar e isso é fundamental que nas democracias modernas o Estado não tem a faculdade de entregar a prestação jurisdicional de resolver os conflitos o Estado tem um dever por isso é preciso inverter o polo que nos referia já Eduardo Coutinho quando via a jurisdição como um poder dever de solucionar os conflitos quando na realidade a jurisdição é o dever de solucionar os conflitos de interesse e o poder é algo um silar instrumental que o legislador coloca à disposição do juiz para que ele faça prevalecer a sua decisão porque ele fala em nome do Estado portanto o poder não é pessoal não está revestido na pessoa jurídica mas na autoridade do Estado representado pelo juiz isso me parece fundamental quando o juiz decide ele tem obrigação de decidir ele tem que solucionar os conflitos de interesse ele depara com algumas dificuldades e a dificuldade maior que pode se deparar o juiz é quando ele não encontra visível no ordenamento jurídico a norma que resolva aquele conflito ou seja ele se depara com a dificuldade de subeter o fato a um juízo de valor porque é a sua instrução do fato a norma é um juízo de valor e para isso ele precisa dominar a legislação ele precisa encontrar a solução no ordenamento jurídico e por vezes ele tenha dificuldade de encontrar esta regra nós temos várias correntes filosóficas várias nós temos ultimamente os constitucionalistas distinguindo regras e normas nós vamos encontrar em Rome vamos encontrar aqui nos Estados Unidos do Roque mas nós temos que lembrar que todo esse conceito eu não vou entrar neles eu acho que não é o campo nem propício o tema o seminário que estamos propondo a realizar não é para essas altas discussões filosóficas mas por todos os lados que nós possamos enxergar essa questão nós precisamos primeiro assegurar que a imposição da norma a busca dessa norma não dá ao juiz um campo de modificar via intercordação o direito oposto substituir a norma por interdimento do juiz não é ativismo judicial é invasão de competência legislativa é atitude irresponsável modificativa da ordem jurídica isso não é ativismo judicial não cabe onde o legislador de forma expressa tomou posição o juiz negar a vigência das regras aprovadas pelo congresso constitucional ou pelo poder legislativo isso é invasão de competência é violação do sistema democrático da distribuição das atribuições dentro do poder judiciário legislativo e executivo e eu digo isso por muita ou eu tenho lido pelo Brasil tenho lido e lido muito constantemente hoje na teoria dos constitucionalistas brasileiros que aqui há um espaço enorme para o ativismo judicial mas não tomo o ativismo judicial como a criação de uma regra para o caso concreto antes da ausência de norma expressa não aqui já se pensa quando a parte alega ou requer a aplicação de um direito assegurado na constituição haveria o espaço para o juiz formular uma regra concretizadora da norma ainda ainda que e aí está o detalhe o legislador não quisesse regular determinadas matérias ou quando o legislador esteja satisfeito com o que já está regular isso é o campo da invenção o Toffoli nos disse ontem uma coisa muito boa é muito bom ter uma constituição rida com uma corte constitucional é muito bom é desejável essa luta mas o papel dessa corte constitucional é exatamente garantir a aplicação da constituição assegurar a interesse da ordem constitucional e não modificar adiante a cada julgamento de um conflito de interesse não é a simples invocação de direitos fundamentais que permite o juiz constitucional o juiz na jurisdição constitucional criar soluções que testilham o que acaba ao fim ao cabo por modificar a constituição brasileira há um espaço há um limite de atuação eu vejo um exemplo muito típico hoje nós temos uma discussão no Supremo Tribunal Federal do aborto até três meses quando na Câmara dos Deputados todos os projetos de aborto são recusados há uma determinação legislativa de não permitir o aborto na Argentina isso foi recusado no Senado Federal no Congresso aqui está em aberto e eu indago seria legítimo então que uma corte constitucional nossa corte constitucional há um repito que pensa o Congresso pudesse estabelecer a possibilidade de aborto contra o texto da Constituição imperante ou contra o texto de lei do Código Penal imperante então essa é uma discussão que nós vamos ter no próximo ano certamente nós vamos ter nos primeiros seis meses mas que vai chegar até onde ontem o jornal nos trata que é hora de limitar o protagonismo mas o protagonismo ele não pode ser tão amplo e tão de iniciativa do próprio judiciário o protagonismo que nós temos é de fazer imperar a ordem jurídica e quando o fizemos o fizemos bem fizemos bem nas ações penais fizemos bem assegurando ou concretizando uma série de direitos fundamentais agasalhado no texto da Constituição e aqui eu quero dizer aos senhores que o fato de a gente não pregar essa liberdade ampla criativa do poder judiciário porque me parece que invade outra esfera também não coloca o judiciário num ponto de neutralidade absoluta ou que ele permita que as relações jurídicas fiquem sem a norma que regule as ações os deveres e obrigações que emergem dessas relações é nesse instante que abre-se o espaço para o juiz buscar e tanto quanto possível dentro do próprio ordenamento jurídico a solução ou criar a regra para a solução do caso completo e aí me parece que nós temos que ter muita atenção com a interpretação da norma primeiro conceito que nós temos que ter bem balizado é de que a norma muda sem que o texto se altere é muito comum a constituição norte-americana um exemplo diz quantos direitos fundamentais foram negados no passado com base na constituição norte-americana que a suprema pôr escreviu no tempo o seu posicionamento e passou a conceder lembre-se no Brasil no Código Civil de 1916 aquele monumental Código Civil de 1916 em que o Supremo Tribunal Federal no tempo que ainda tinha competência para julgamento do direito infraconstitucional ele havia entendido que o compromisso de compra e venda não registrar não autorizar a oposição de embargo terceiro instalado superior ao Tribunal de Justiça está vocado para ele a interpretação do direito infraconstitucional essa corte entendeu que o compromisso de compra e venda ainda que não registrava serve sim para ajuizamento do embargo terceiro como defesa da posse e a penhora a incidência de penhora sobre o bem sem nenhuma dúvida causa um tumulto possessório então observe o mesmo texto dele se extraindo normas diferentes é razoável e é desejável que isso aconteça porque às vezes o texto é estanque e o direito evolui os fatos jurídicos se geralmente ocorrem antes mesmo do pensamento do legislador e o legislador vem atrás tentando catalogar disciplinar e aí sobra um espaço para a atuação no judiciário mas observe neste instante você cria ou você interpreta o texto extrai uma norma mas num papel típico do judiciário que é não deixar o conflito sem uma solução ou melhor aplicando as regras de interpretação e aqui eu não vou buscar nenhum dos modernos agora eu vou buscar um da década de 30 40 um dos maiores filósofos do direito que nós temos que é recasenista ou seja na interpretação da norma jurídica nós só podemos chegar a uma interpretação razoável e abre-se nessa hipótese um espaço ao intérprete quando a interpretação deduzida pela lógica formal nos leva a uma situação absurda aí propõe ele nós abandonemos a lógica formal e apliquemos uma interpretação razoável ou chamada interpretação do Logos mas se o que acontece quando o Duor que fala em ponderação de princípios quando o Alex Robbins também fala em ponderações de princípio pelo juiz o que está se fazendo é o abandono da lógica formal dedutiva para a construção de uma interpretação que leve a uma solução razoável do direito há uma entre a solução absurda e aquela que pode se concretizar por essa interpretação criativa há que se buscar a interpretação razoável como forma de concretização do ordenamento jurídico lembrando que uma relação jurídica outra coisa não é que não seja uma já nos ensinava Emílio Betti na Itália uma fração do ordenamento jurídico ali se concentra uma fração ou um mini ordenamento jurídico regulando as relações entre os partícipes dessa relação jurídica como por exemplo no contrário e assim se abre espaço para o judiciário agora nas relações jurídicas com repercussão econômica ou com repercussão social dele manter atualizado o sistema jurídico é e quando falamos sistema falamos em harmonia sistema jurídico porque nos dá a ideia de harmonia um sistema pressupõe harmonia entre todos os integrantes o exemplo mais tipo de sistema é o sistema solar imagina a terra mudando a sua rota a lua mudando a sua rota os ácidos todos mudando a sua rota sem uma ordem sistêmica nós vamos ter um choque um choque entre os ácidos que leva o fim à destruição do sistema portanto o sistema pressupõe uma harmonia e essa harmonia é que faz com que um intérprete busque extrair do texto uma norma que concretiza sem absurdo sem abuso a ordem jurídica vigente e aqui eu quero mostrar aos senhores alguns exemplos concretos para bem perceber o que estou a falar volto aqui no ano de 2002 quando eu estava tomando o posto superior ao tribunal de justiça nós tínhamos um problema nos contratos de leasing financiando a aquisição de veículos no Brasil o sistema mais barato até então de financiamento de veículos para o consumidor mas a indústria criativa de massa não eu digo criativa porque a cada dia nós temos advogados no Brasil que inventam uma tese que se espalha e multiplica assim como os peixes foram multiplicados por Jesus naquele famoso encontro na beira do lago e observem essa questão uns defendiam e essa tese vingou na sessão de direito privado que no contrato de leasing o pagamento antecipado do VRG valor residual de garantia descaracterizava o contrato como leasing ou seja operação como leasing resultado o financiado teria que simplesmente devolver com mera correção monetária seria uma mera alocação um descaracterizado liso uma mera comprevente em que ele devolveria simplesmente um valor com correção monetária abandonando os demais encargos e demais compromissos do contrato mas esse mesmo cliente do banco esse mesmo juridicionado que no direito privado pregava a descaracterização por vezes estava a litigar na sessão de direito público quando pessoa jurídica para fazer valer os incentivos fiscais decorrentes da operação de lixo olha que contradição é lógico que imperava a violação da boa fé objetiva e a sessão de direito público então julgava não o pagamento entendia a sessão de direito o pagamento antecipado do BRG não descaracteriza operação de lixo e nos deparava com duas dificuldades primeiro a matéria de fiscal de incentivo fiscal era da primeira sessão a matéria contratual era da segunda sessão não tínhamos choques de tese em princípio que justificasse até o desembargo de Verginho porque as matérias chegavam mesmo a conclusão de Verginho mas com teses ou fundamentos diferentes foi quando a corte reuniu para entender que a gente precisava resolver este problema o superior tribunal precisava resolver este problema mas por que o STJ precisava e precisava rápido resolver este problema porque esse posicionamento da segunda sessão de então o que fez paralisou com as operações de Lino nenhum banco financiava mais nenhum banco financiava mais então tiveram que se valer do financiamento por outros instrumentos e todos mais onerosos para o consumidor se a intenção foi beneficiar o consumidor a repercussão da decisão foi exatamente ao contrário ela repercutiu de um modo negativo porque aqueles 5, 6 no máximo 10% de litigantes usuários dessa linha de crédito acabaram inviabilizando os 90% que se valiam desse financiamento não tivemos outra solução no superior tribunal de justiça que não foi a de conhecer de uma divergência pela relevância da tese na corte especial que acabou por fazer prevalecer a posição da primeira sessão valor residual ainda que pagam antecipadamente não descaracteriza o contrato dele e tivemos outras situações uma decisão da missa Nancy que dizia olha a cédula de crédito rural não admite hipoteca o que foi criou uma perplexidade como é que nós vamos fazer financiamento nem hipoteca nem peior ela confundiu no primeiro momento cédula com nota de crédito rural são coisas diferentes uma é garantia meramente pessoal a outra além da garantia pessoal admite a garantia real aquilo criou um problema como é que vamos financiar a safra no Brasil como serão financiadas as safras o custeio de milhares e milhares de hectares ou milhões de hectares a corte se reposicionou a corte passou a entender que realmente aquela não era a interpretação condizente com o propósito da criação do próprio Instituto da Cédula Rural que só tinha um objetivo incrementar o financiamento e consequentemente o aumento da produtividade de grãos e produtos animais no Brasil então vocês notam que à medida que nós vamos trabalhando vamos decidindo por vezes nós temos que nos reposicionar e que bom que nós nos reposicionamos porque as vezes como diz o Salomão o ministro Salomão é preciso não enxergar a árvore mas enxergar a floresta e nós poderíamos queimar essa floresta tirar toda a sua utilidade econômica preocupado apenas com uma árvore então repercutir repercutir ou medir melhor dizendo a repercussão da decisão judicial é uma tarefa que cabe desde o juiz de primeiro grau até o ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal uma penada equivocada do Judiciário pode ter consequências sérias no mundo econômico e por que não dizer também no mundo social pode paralisar uma atividade como o exemplo que acabei de dar pode prejudicar um segmento pode levar consequências nefastas como o desemprego que observe as vezes a interpretação ela tem que ser construtiva dentro de uma finalidade ou ela tem que ser teleológica está aqui discutimos muito quando eu estava aí na segunda sessão se era razoável exigir das empresas em recuperação a certidão negativa e se a sua ausência impediria que as empresas que fosse concedida a recuperação das empresas ministro Felipe Salomão brigou muito por isso muito para que prevalecesse o objetivo da recuperação que era primeiro recuperar a empresa recuperar da empresa consequentemente assegurar a manutenção dos empregos e o pagamento dos tributos ou seja enxergamos a todo instante que aquela exigência testilhava com o instituto da própria recuperação e com interesse maior que era da prevalência da recuperação do salvamento da empresa como fonte mantenedora de empregos tributos e geradoras de riqueza observe o que fez o físico se valeu num procedimento para pressionar a cobrança de tributos e às vezes eu brigo e brigo muito comigo mesmo para entender esse pensamento físico brasileiro porque não é razoável querer negar a recuperação e xingir a empresa que nada mais vai gerar de riqueza emprego não vai conceder e consequentemente tributos não pagará mas a nossa mentalidade fiscalista na década de 50 continua a mesma e o judiciário se pergunta se atuou e agora vocês certamente que vão querer me colocar em xeque os senhores dirão se atuou contra o texto e não se atuou na finalidade do instituto que é a recuperação nós precisamos o objetivo é a preservação do emprego a recuperação da empresa para a preservação do emprego e geração de riqueza isso é o objetivo maior da recuperação de emprego e nós não podíamos agora extinguir todas as recuperações no Brasil porque não se apresentou uma certidão negativa do físico falta o que razoabilidade é tal exigência e foi interpretando e mitigando essa exigência que nós a segunda sessão viabilizou ou tem viabilizado a recuperação das empresas do país aforo com todas as brigas que tenta todas as brigas insistentes do físico mas o instituto está salvo e as empresas têm se recuperado pode não ser em grande número até porque essa lei precisa modificar ela precisa melhorar mas o que foi possível tem sido possível tem sido alcançado graças a essa interpretação construtiva não negativa e não violadora da ordem jurídica mas pelo contrário concretizando aqui o fim social da empresa que nós encontramos na própria constituição eu teria outro exemplo mas o meu tempo já se esgotou eu vou respeitar o tempo eu vou respeitar o tempo e agradecer a todos vocês pela paciência de nos ter ouvido obrigado ministro Noronha sempre brilhante corajoso espero ouvi-lo mais durante o dia eu queria passar então para um breve comentário do professor Garopa da palestra do ministro Noronha muito obrigado fico numa posição algo complicada de ter que comentar a palestra do ministro Noronha porque se botamos no português exatamente eu acho que o excelente palestra do ministro Noronha toca em dois pontos que me parecem muito importantes para a reflexão há uma frase feita que se tem vulgarizado em vários pontos do globo de que o século XIX foi o século do poder legislativo o século XX foi o século do poder executivo e o século XXI é o século do poder judicial do judiciário e isso lança desafios muito importantes ao judiciário porque significa que coloca o judiciário no centro do debate público e político e não sei se o judiciário quer estar nesse centro levantando como eu dizia duas questões importantes uma que o ministro Noronha levantou que é a questão da segurança jurídica o papel do poder do judiciário é assegurar a segurança jurídica o problema é que no século XXI o conceito de segurança jurídica difere daquilo que é o conceito tradicional do século XIX e do século XX e coloca o judiciário ele próprio na vanguarda daquilo que são as novas exigências tecnológicas o ministro Noronha referiu-se a vários casos passados onde claramente o judiciário foi forçado a ter que fazer opções para restabelecer essa segurança jurídica mas não é muito difícil fazer o exercício contrário que é pensar os próximos 10 anos e 20 anos como é que o judiciário vai lidar com por exemplo a introdução da robótica na economia e na sociedade é muito provável que antes de o legislador legislar o judiciário já vai estar confrontado com as questões dos direitos e dos deveres da robótica uma vez que a robótica vai substituir a intervenção humana em muitas questões desde questões médicas na saúde a questões na educação a questões sociais basta pensar que é consensual que dentro de 20 anos provavelmente todo o automóvel o carro o ónibus tudo vai ser automático e robótico e o ser humano vai deixar de dirigir isso vai ter repercussões enormes em termos do direito e como a tecnologia vai mais rápido que o legislador isso vai colocar o judiciário na frente digamos de batalha vai ser o judiciário que vai ter que resolver o problema porque o legislador vai chegar atrasado e isso leva-me à segunda questão muito breve que é levantada num velho artigo tem cerca de 15 anos do professor Cass Sunstein em Harvard que fazia esta pergunta quando há um conflito entre a vontade do legislador e a opinião pública o papel do judiciário é aplicar a vontade do legislador ou aplicar a vontade da opinião pública e claro do ponto de vista normativo da tradução filosófica do direito a resposta não oferece grandes dúvidas o papel do judiciário é aplicar a vontade do legislador independentemente das mudanças do humor da opinião pública e acontece que todos percebemos e no Brasil provavelmente até mais do que noutros países que aplicar a vontade do legislador contra a vontade da opinião pública levanta gravíssimos problemas à sociedade e isto resulta de facto de o problema de o legislador até certo ponto ir atrasado ou ser incapaz de perceber a opinião pública não penso que haja respostas para estas questões penso que lançam desafios e que são desafios que o judiciário diria eu que não sou juiz infelizmente para o judiciário não vai conseguir fugir e vai ser obrigado a responder pelos próprios acontecimentos que o vão forçar a essa resposta e por isso aqueles dois pontos que também levantava o ministro de Ofola e da transparência e da accountability são pontos fundamentais evidentemente mas é preciso também ter consciência que a transparência e a accountability cria muitos problemas ao judiciário porque a transparência não tem só o lado bom também tem o lado mau e a accountability a prestação de contas não é só o lado bom tem o lado mau que é constrangir e condicionar o judiciário porque a partir do momento em que presta contas a alguém seja a opinião pública seja o eleitorado isso significa que o próprio judiciário está condicionado pela opinião pública ou pelo eleitorado e isso são desafios que se vão colocar não só ao judiciário na minha opinião mas ao próprio conceito de democracia e de ordenamento de Estado de Direito Democrático nos próximos 10 ou 20 anos muito obrigado Muito obrigado Agradecer ao ministro Noronha ao professor Garopa e eu queria também destacar a presença do doutor César Zilhoto diretor jurídico da República Nacional que sempre nos apoia e nos ajuda nessas grandes discussões Muito obrigado Eu vou chamar agora o primeiro painel o professor Nuna fica aqui o ministro Vilas Boas Cueva chamar o doutor Marcos Vinícius Furtado e como moderador o Ricardo Costo de Castro o professor Nuna Obrigado. Obrigado. Bom, dando continuidade à programação, o primeiro painel vai proceder à análise econômica do direito e o ativismo judicial. Aqui aproveito já os cumprimentos feitos e passo para a temática, mas nesse primeiro momento, apenas para uma pequena descontração, me lembrando da fala do ministro-presidente Toffoli, no sentido de que grande parte da magistratura no Brasil é recrutada através de concurso público. Eu me lembro, então, do concurso público no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na época em que eu me colocava prestando isso. Lá nós tínhamos um examinador um tanto quanto, diria eu, exótico. O desembargador André e até o ministro Salomão devem se lembrar. Vou poupar o nome, mas comentar aqui a cadeira, ela de direito civil. E este examinador, ele costumava fazer perguntas um tanto quanto diferentes, digamos assim. Em um desses concursos, no início, havia lá um candidato muito bem preparado e o examinador perguntou se era possível a desapropriação de um cadáver. Essa pergunta, ela provocou uma intensa revolta naqueles que faziam a prova. E esse candidato muito preparado, ele acabou ficando tão tenso que não apenas não respondeu a essa pergunta como as demais. Ou seja, esse concurso não estava efetivamente fazendo o correto recrutamento. Mas esse candidato era uma pessoa que tinha por sonho ser magistrado. Foi, então, para o outro concurso. Se preparou mais ainda, leu todos os livros do professor Arnold Wald, leu toda a boa doutrina e foi para a prova. Lá chegando, se depara com a seguinte pergunta. É possível a venda de um túmulo? Sendo possível com a natureza jurídica. Este candidato não pestanejou e respondeu, sim, é possível, desde que para colocar o cadáver desapropriado na prova passada. Então, vejam, muitas vezes nós temos que observar a necessidade consequencial daquilo que fazemos. Se temos um concurso público, devemos fazer uma boa seleção de candidatos. Aqui, nós estamos procurando fazer uma análise do direito e da economia. Nós, magistrados, quando julgamos, devemos ter noção consequencial, no plano econômico, daquilo que vamos fazer. Então, quanto ao ativismo, algumas questões começam a surgir. Algumas questões começam a surgir, debates são lançados e nós temos que analisar se o nosso posicionamento trará ou não alguma consequência. Aqui, como moderador, eu trago algumas questões até a título de provocação. Até porque nós temos aqui um excepcional ministro, o ministro Ricardo Cueva, de quem eu tenho uma admiração muito grande como julgador no estado do Rio de Janeiro e procuro seguir muito aí a doutrina que põe em seus julgados. Então, assim, alguns temas. No direito brasileiro, do início do século passado, a questão do marco sexual se fazia por uma teoria orgânica. Olhávamos para a questão orgânica e definíamos se aquela pessoa era do sexo masculino ou do sexo feminino e tudo estava resolvido. Com o passar dos anos e com a virada do milênio, do século, nós tivemos, no Brasil, uma posição mais liberal e a perspectiva da mudança do sexo com a cirurgia e a adoção de um novo padrão sexual. Ao assim fazer e ao assim proceder de forma adequada, pelos critérios médicos que hoje surgem, algumas consequências econômicas nós temos. Vamos a estas consequências econômicas. Primeiro, a questão previdenciária. No Brasil, há um tratamento diferenciado em termos temporais para a aposentadoria daquelas pessoas do sexo masculino e para a aposentadoria daquelas pessoas do sexo feminino. Como nós vamos enquadrar? Obviamente que, havendo esta mudança de sexo, esta pessoa será enquadrada dentro deste seu novo padrão. Mas em que momento isso vai se dar? Fica, então, um questionamento da questão previdenciária e esta orientação adotada pelos tribunais. Ainda aqui, um outro tema surge. Em data relativamente recente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esta mudança de sexo, ou até mesmo não havendo a mudança de sexo, mas sendo revelado um sexo distinto, aquela pessoa teria direito a ficar acomodada em um outro espaço. Então, aquele que era homem, ele se sente mulher, não precisa mudar de sexo, mas se sente mulher, se traveste como mulher. Segundo esta orientação, esta pessoa passaria a ter, então, o direito a ir para um espaço de segregação diferenciado. Haverá um custo neste plano. Teremos aí uma questão a ser observada. Aqui, então, quanto à mudança de sexo, algumas questões vão surgir e nós teremos que entrar neste debate. Ainda neste plano, nós temos que, em data também não muito distante, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a união estável se equipara ao casamento. Ao assim proceder, talvez não tenha reparado um fato. Qual? Ao assim proceder, talvez o Supremo estivesse com o olhar do Código Civil de 16, onde não tínhamos o cônjuge concorrendo com o descendente na ordem sucessória. Ao julgar desta forma, o Supremo trouxe um problema econômico no plano familiar. E aqui vem uma questão que foi julgada pela Sétima Câmara e que hoje está trazendo uma mudança de olhar do Judiciário dos Estados. O Judiciário dos Estados agora e a partir de agora com esse entendimento do Supremo está entendendo que para se ter a união estável teremos que ter o elemento da Constituição Familiar muito forte e os julgados todos, pelo menos no Rio de Janeiro, anda se forçando a ideia de namoro qualificado para evitar o ingresso na união estável. E vou trazer aqui apenas um exemplo que vou deixar ao ar. Um casal com 20 anos de relacionamento adquire seis imóveis. Ao passar do tempo a separação o cônjuge varão resolve então deixar a sua parte na partilha para o cônjuge mulher ou cônjuge virago. Os seis imóveis vão então para a mulher. Ele vai seguir a vida com uma mulher mais nova. Deixa os seis imóveis e esta mulher com dois filhos. Esta mulher dois anos após conhece uma pessoa que vai morar com ela momento em que ela se descobre com um câncer muito forte. Vive um ano e falece. O que acontece? esse companheiro segundo a visão do Supremo está em união estável e ele vai herdar em igual condição com os filhos aqueles imóveis. Seria isto justo? Seria isto adequado? Essa forma ou esta visão que o Supremo estabeleceu para a união estável se fez dispensando na consequência que teríamos no seio familiar no plano econômico? Como os tribunais vão fazer? No estado do Rio de Janeiro a visão qual é? Namoro qualificado não temos união estável e ele não pode concorrer para evitar uma injustiça. Certo ou errado? Nós tivemos essa visão. Ainda aqui e já agora vou me poupar para entregar os temas aos palestrantes nós temos várias questões que o ativismo judicial não apenas no plano público mas também no plano privado acabam trazendo consequências econômicas muito grandes. É o que se dá no plano de saúde quando olhamos a questão etária e a regulamentação por uma construção tivemos depois a regulamentação da agência de saúde estabelecendo a questão etária e os planos de saúde eles pararam de vender um produto que era o seguro saúde individual e passaram para o seguro emprego como o seguro emprego ou seguro coletivo ou seguro empresa uma forma de sair da questão etária ainda aqui a questão das cláusulas abusivas ou das cláusulas contratuais o judiciário passa a dar uma solução define uma solução e nós temos consequências na outra ponta ainda aqui no que tange as relações de consumo quando o judiciário começa a adotar um posicionamento muito liberal nas reparações morais no âmbito do consumo e um país como o Brasil onde nós temos uma pobreza e uma taxa de desemprego muito grande nós poderemos estar estimulando demandas se o judiciário não der a dose certa do remédio ele pode acabar matando o paciente e não curando o paciente então a ideia de se ter adequadamente aí a questão do julgamento quanto a reparação moral ainda aqui no plano das políticas públicas o judiciário tem que analisar bem a questão do limite do possível e a não intromissão nos valores que o executivo tem como o certo para efeitos de investimento ou seja nós temos muitos temas nós temos vários temas a debater hoje e aqui nessa primeira nesse primeiro painel para tanto então eu chamo para a primeira exposição o ministro do superior tribunal de justiça Ricardo Vilas Boas Cueva por demais conhecido e cuja o conhecimento no campo do direito principalmente no campo do direito e da economia todos nós já conhecemos e o seu currículo já está posto aqui no caderno para todos vocês então chamo agora o ministro professor Ricardo Vilas Boas Cuevas bom dia a todos eu vou seguir o exemplo virtuoso do ministro Toffoli e do doutor Lothenberg e dispensar a nominata já foi feita longamente cumprimento os organizadores pela organização brilhante do evento sempre muito oportuno eu quero dizer algumas palavras sobre o ativismo judicial o ativismo judicial no Brasil e um eventual programa de ação que já existe no Brasil para fazer frente a ele o termo ativismo judicial ele é um tanto equívoco ele aparece nos Estados Unidos na literatura americana identifica-se que em 1947 o Arthur Schlesinger um historiador americano publicou na revista Forbes um artigo dividindo a suprema corte americana em dois grupos aqueles que ele chamava de ativistas e que procuravam avançar uma agenda política e social modernizante e um grupo que ele identificou como um grupo de autocontenção self-restraint esse termo acabou sendo sucessivamente empregado na academia no discurso político e se tornou uma palavra de ordem uma palavra de xingamento até uma palavra de guerra que é usada para ofender os adversários com os quais não se concorde ativismo judicial pode ser uma coisa boa ou má dependendo do lado em que você esteja e do lado em que seu adversário esteja no Brasil essa expressão ganhou uma cor muito forte e particular a partir de 1988 com a constituição analítica com esse imenso rol de direitos e programas de ação social que passaram a exigir do judiciário um papel que vai muito além daquele de dirimir conflitos individuais passou a exigir que o judiciário passe a ser em alguma medida o conformador de políticas sociais e por isso quando se fala em ativismo judicial fala-se muito no Brasil em protagonismo do judiciário que passa a ter um papel que vai na direção de definir questões políticas econômicas sociais que vão muito além daquelas questões que aprendemos na escola a separação de poderes o positivismo jurídico o papel do juiz como autômato que reproduziria através de um silogismo alguma as exposições do ordenamento claro que se procura justificar o ativismo judicial esse novo papel que o judiciário assume no final do século 20 início do século 21 com algumas correntes doutrinárias filosóficas o pós-positivismo o neoconstitucionalismo o que implica como já dito o abandono em grande medida e em medida exagerada porque na maioria dos casos o silogismo clássico seria sim empregável e deve ser utilizado em favor de juízos de ponderação juízos de sopesamento que são muito em voga no Brasil e de uma racionalidade que é mais aberta a alguns conceitos auridos das ciências sociais entre elas a economia as vantagens do ativismo judicial elas são identificadas normalmente com a possibilidade maior que o judiciário passa a ter de concretizar direitos sociais e também de controlar de maneira muito mais ampla e efetiva a legalidade a constitucionalidade das normas e agora também desde 2008 graças a uma decisão do ministro Gilmar Mendes como relator no Supremo o controle de convencionalidade das normas e aqui é claro é importante lembrar que o Supremo no Brasil também adotou em uma pelo menos em uma decisão aquela doutrina empregada pela corte constitucional colombiana em 2004 da definição do que seja um estado de coisas inconstitucional as cortes constitucionais normalmente tem por papel fazer o controle da constitucionalidade das normas mas não de um estado empírico de coisas que possa ser identificado como constitucional o Supremo numa decisão histórica relativa ao sistema prisional do Rio Grande do Sul entendeu que aquilo caracterizava um estado de coisas inconstitucional e que demandava um programa de ação que ia além do controle meramente formal e normativo naquela ação que lhe foi apresentada as desvantagens também são muito conhecidas é claro a falta de legitimidade do judiciário para se substituir ao poder executivo na definição de políticas públicas a falta de competência técnica dos juízes dos profissionais do direito em geral para adjudicar complexas questões que envolvem adequação de meios de fins adequação de meios de fins é normalmente uma tarefa delegada ou atribuída a economistas essa ciência triste da escassez que procura adequar meios de fins nós profissionais de direito não somos formados para isso somos formados para procurar alguns determinados fins considerados mais nobres que outros estabelecer uma hierarquia de valores que possa ser aplicada indistintamente sem muita consideração a essa relação de adequação de meios e fins entre as desvantagens também que se aponta do ativismo a questão da violação da separação de poderes ameaça a segurança jurídica hoje o ministro Noronha deu aqui alguns exemplos claros de como a erosão do pacto da suma do servanda pelo judiciário que acaba tendo um papel interventivo em excesso em proteção dos menos beneficiados pode produzir resultados opostos daqueles que se pretendia a ineficiência que resulta também nesse ativismo ela é apontada como uma desvantagem inequívoca assim como a injustiça na alocação dos recursos escassos que muitas vezes acaba ocorrendo em prejuízo daqueles a quem se pretendia originalmente proteger e que constitui uma ameaça a própria integridade a coerência do sistema jurídico por meio de um solipsismo metodológico que não admite uma controlabilidade maior e depois falaremos um pouco disso no Brasil acaba hoje sendo demasiadamente empregada a técnica da ponderação do sopesamento de princípios de regras pelo juiz de primeiro grau já e muitas vezes nos tribunais de apelação mas isso deve ser feito pelas cortes constitucionais em casos difíceis e não pode ser trivializado afinal de contas a ponderação de valores já foi feita adequadamente pelo legislador ao editar a norma a lei que é um programa de ação que deve ser cumprido pelo juiz a não ser que haja uma motivação muito forte para isso a fórmula do peso de Alex de Robert Alex que é tão citada no Brasil ela não é uma metodologia segura para orientar o julgador a chegar a uma decisão ela tem uma enorme margem de subjetividade não é à toa que Richard Posner já na fase pragmática sugeriu que em lugar de aplicarmos a ponderação ao seu pesamento seria muito mais útil muito mais controlável do ponto de vista de uma possibilidade de um controle e de uma intersubjetividade o uso da análise econômica do direito falta também no judiciário brasileiro uma necessária autocontenção aqui o nosso moderador acabou de dar alguns exemplos muito claros de como a atuação da corte constitucional no Brasil pode ir muito além do que seria desejável e trazer custos e consequências imprevisíveis eu agrego um outro exemplo a questão da mudança de sexo dos transgêneros e da necessidade ou não da transgenitalização já estava sedimentada sobretudo na quarta turma que tinha liderança no tema graças ao ministro Salomão e também na terceira turma na verdade a gente brinca que é uma competência quase exclusiva da quarta turma por prevenção originária a quarta turma tem um papel de liderança na definição desses novos direitos mas cumpria-se um ritual existia-se um laudo técnico uma comprovação da necessidade e da realidade daquele estado de coisas que justificasse a mudança de sexo o Supremo contra é bem verdade alguns votos vencidos que apontavam a existência no ordenamento de uma lei de registros públicos que deveria ser cumprida decidiu que basta a autodeclaração do interessado ou interessada e mudar de sexo que é realmente difícil de entender mas falta também além dessa autocontenção uma certa deferência do judiciário mais um conceito americano a deferência que o judiciário deve as agências reguladoras em razão da expertise e da competência técnica da legitimidade que elas têm e da própria cadeia hierárquica de legalidade para definir o campo em que atuam há alguns exemplos claros disso por exemplo há alguns anos depois do acidente da TAM no aeroporto de Congonhas foi concedida uma liminar para interditar a pista do aeroporto mesmo contra um parecer expresso da agência encarregada da aviação que dizia que era seguro sim como há décadas era pousar e decolar daquela pista uma recente decisão do Tribunal de Contas da União que manteve fechado o aeroporto da Pampulha para voos nacionais por entender que o estudo da agência estava incompleto na área antitruste onde eu atuei há inúmeros exemplos decisões judiciais que redefinem o mercado relevante que é um conceito complexo que depende do teste do monopolista hipotético decisões que vedaram descontos em tarifas aéreas na época em que ainda existia o DAC sob o argumento de que aquilo provocaria uma competição exagerada e que acabaria levando a riscos no sistema aéreo decisões que vedaram a cobrança das novas políticas tarifárias das companhias aéreas decisões que proibiram a entrada de novas farmácias de novos concorrentes em determinados mercados que praticavam preços agressivos em nome de uma proteção da rede de farmácias já existentes no mínimo pode-se dizer que o controle de legalidade dos atos administrativos pelo judiciário deveria ser precedido de uma análise criteriosa dos argumentos apresentados pela autoridade administrativa por meio de um contraditório amplo e com técnicas que já tem sido empregadas aqui nos Estados Unidos há muito tempo e no Brasil graças à lei de processo administrativo e agora ao novo código de processo civil também como as audiências públicas o STJ já tem realizado com muito proveito algumas audiências públicas onde se franqueia a palavra a todos os pontos de vista numa técnica que vai muito além daquela que se defere normalmente através da ouvida de amicus curi com isso poderia ser evitada a concessão de liminares sem ouvir a outra parte sem ouvir a autoridade responsável é claro que há algumas expectativas positivas trazidas pelo novo código de processo civil como o sistema de precedentes vinculantes que parece estimular a convergência para alguns princípios que garantam a segurança jurídica mas mesmo isso é complicado eu trago um exemplo o ministro Mauro Campion foi relator de um repetitivo que definiu a questão da incidência do imposto de renda sobre o abono permanência há seis ou sete anos seis anos depois uma turma um órgão fracionário da seção de direito público do STJ resolveu modular aquele julgado de uma maneira que depois foi corrigida pela sessão mas que durante um certo momento vigorou o entendimento de que seria possível seis anos depois da criação de um precedente vinculante fazer uma modulação para aquele caso ou seja um tratamento no mínimo antisonômico que ensejaria vários regimes tributários para aqueles recipientes de abonos aposentadoria abonos permanência e incoerente ameaçava o sistema de ruptura os riscos que o exacerbado ativismo judicial que nós vivemos no Brasil hoje são muito claros houve uma recente decisão esse ano em que se vedava a livre nomeação de ministro de estado pelo presidente da república uma situação realmente difícil de entender houve decisões que interferiram no regramento interno autônomo do poder legislativo o que pode levar efetivamente a uma crise de decidibilidade do sistema jurídico é claro que se reconhece hoje o papel criador do juiz ele não é o mero autômato ele não é o juiz boca da lei que se concebeu após o código napoleônico mas a interpretação obviamente tem limites há um limite textual a interpretação a norma propõe ao intérprete vários sentidos num quadro de sentidos possíveis e delimitados há um campo de interpretações possíveis não se admite uma interpretação contra textual como tem sido feita tão frequentemente e isso obviamente nos leva ao ponto central da necessidade de contermos de algum modo o ativismo judicial que é a garantia da segurança jurídica sem a segurança jurídica não há como conhecer a norma jurídica garantir que o intérprete e que o cidadão em geral que o agente econômico saiba de antemão qual a norma que ele deve obedecer qual a norma que ele deve confiar e a confiabilidade da norma pressupõe aquelas noções clássicas do direito constitucional e que são frequentemente mal entendidas pelos economistas a noção de ato jurídico perfeito direito adquirido e coisa julgada elas tem sim uma função essencial no estado de direito e elas garantem são os pilares da segurança jurídica assim como a proteção da confiança legítima e garantem que haja estabilidade de um entendimento que não possa ser mudado arbitrariamente e portanto também garanta uma calculabilidade das decisões que vão ser tomadas pelos agentes econômicos uma interpretação consequencialista como já aludido pelo nosso moderador do esmagador Ricardo ela é sem dúvida possível desejável e talvez ela seja um antídoto para esse estado de coisas que nós temos hoje alguns exemplos de decisões não consequencialistas e que levaram a resultados adversos aqueles a que se propunha a decisão por exemplo foi a decisão que no início dos anos 2000 dividiu o prejuízo decorrente da mudança cambial no Brasil e com isso acabou com um instrumento que era muito interessante vantajoso para o consumidor que era o leasing cambial muito usado no financiamento da aquisição de veículos a captação dos recursos era feita no exterior a juros muito mais baixos do que no Brasil isso permitia financiamento de produtos de consumo com muito sucesso mas essa decisão arbitrária do judiciário acabou com aquela uma interatividade financeira um outro exemplo e que tem a ver com o nosso encontro aqui é a questão dos planos de saúde a interpretação expansiva do código de defesa do consumidor ao longo de décadas tem levado a extinção de algumas modalidades de seguro de saúde é dificílimo hoje no Brasil conseguir um seguro saúde individual porque os riscos que a seguradora tem que suportar com uma cobertura indistinta geral universal em qualquer situação qualquer que seja o custo incorrido pelo contratante pelo consumidor acaba impedindo que o Ministério da Saúde por exemplo crie planos de saúde populares com coberturas limitadas e com faixas de preço que sejam efetivamente adequadas à população brasileira eu quero concluir dizendo que talvez nós já tenhamos um programa de ação no Brasil para lidar com o exacerbado ativismo judicial com esse exacerbado protagonismo judicial que nós vivemos desde a Constituição de 88 e isso se encontra na nova lei de introdução às normas de direito brasileiro o senador Anastasia conseguiu com base em projetos dos professores Carlos Alisson de Feld e do professor Floriano Azevedo aprovar um projeto que agregou à lei de introdução alguns artigos que de fato procuram impor a decisão tanto administrativa como judicial uma visão clara das consequências dessas decisões e a exigência de uma motivação clara para essas decisões sempre que uma decisão ou uma norma for invalidada ou anulada deve o juiz deve o intérprete da norma apresentar as consequências dessa decisão também em seu ato decisório e também há normas que preveem regimes de transição é quando houver uma mudança abrupta de interpretação uma mudança abrupta da norma para evitar prejuízos àqueles que se encontrem numa situação de surpresa e com isso garantir que haja maior segurança jurídica haja maior calculabilidade previsibilidade e cognoscibilidade do sistema normativo a minha visão pessoal é de que nós temos de algum modo já antes dessa modificação da lei de introdução evoluído o próprio superior tribunal de justiça que completa ano que vem 30 anos de início como também nasceu no mesmo momento em que nascia o código de defesa do consumidor tendeu a dar uma interpretação excessivamente ampliada do código de defesa do consumidor de modo que o pêndulo foi longe demais mas parece hoje estar voltando a um ponto de equilíbrio não sendo incomuns ao contrário sendo a regra que nós nos defrontemos num diálogo construtivo com decisões das agências reguladoras e que procuremos entender concretamente quais são os resultados práticos concretos das decisões que tomamos muito obrigado pela paciência convido agora o professor Nuno Garopo a fazer sua explanação o professor Nuno Garopo já foi apresentado a todos então dou a palavra ao professor muito obrigado na verdade eu vou ser breve porque em parte o ministro Cueva resumiu em muito aquilo que é e me parecem ser os problemas do ativismo judiciário na verdade talvez a nota mais importante que eu gostava de deixar é o problema da própria expressão ativismo que de facto me parece uma expressão infeliz difícil de definir e que levanta vários problemas tendo em conta aquilo que são interpretações distintas do que significa ativismo judiciário como foi lembrado a palavra tem origem no debate norte-americano dos anos 40 e 50 é uma palavra que tem um sentido pejorativo negativo isto é diz-se que o judiciário é ativista quando não se gosta da decisão do judiciário esse sentido e essa conotação negativa da palavra expandiu-se para fora dos Estados Unidos relatando aquilo que foi um episódio que dividiu muito a sociedade e as elites portuguesas em 2013 o Tribunal Constitucional português decidiu declarar inconstitucional várias das peças legislativas que implementavam as medidas de austeridade negociadas com o Fundo Monetário e criou-se uma discussão em que a própria Comissão Europeia acusou o Tribunal Constitucional português de ser o tribunal mais ativista da Europa e na verdade a discussão foi se a declaração de inconstitucionalidade era ou não era ativista do ponto de vista de quem gostou ou não gostou da decisão do Tribunal Constitucional portanto como eu próprio escrevi na altura apesar de haver críticos e apoiantes da decisão do Tribunal Constitucional há um ponto em que concordam é que ser ativismo é mau porque aqueles que defendiam o Tribunal Constitucional diziam que não era ativista os que atacavam diziam que era ativista portanto há um consenso seja o que isso for ativismo é uma coisa negativa e isso eu acho que levanta um problema conceptual porque não é claro que possamos ir muito longe na nossa reflexão se ativismo entendermos como o judiciário fazer ou decidir coisas com a qual discordamos porque evidentemente é normal que numa sociedade haja discordância e é normal que o judiciário tenha que tomar decisões que não são consensuais porque o facto do judiciário ser chamado a decidir significa que não há um consenso é por isso que há uma ação em tribunal e portanto transforma-se numa tautologia se entendemos por ativismo tudo aquilo que não concordamos ou tudo aquilo que não é consensual porque esse é o papel do judiciário é tomar decisões que não são consensuais porque se fossem consensuais nem sequer haveria discussão e envolvimento do judiciário e portanto a mim o que tenho defendido nestes últimos anos quando escrevo sobre esta matéria é que seria de evitar a palavra ativismo e preferir outras palavras para descrever aquilo que estamos a falar e acho que o ministro Cueva já falou aqui de algumas dessas palavras que eu acho que são as palavras-chave primeiro se a questão é uma questão de diferença ou de inibição do poder judicial aí podemos de facto ter ideias distintas sobre um poder judicial deve inibir que deve ser diferente para que o poder ou para que os poderes políticos democraticamente eleitos versus quem defenda que o poder judicial não deve se inibir e não deve ser diferente o problema que se coloca nesta questão da inibição da diferença ou a não inibição e não diferença é onde é que colocamos digamos o objetivo porque por um lado um poder judicial um judiciário pouco inibido evidentemente cria desafios aos poderes democraticamente eleitos como aliás foi dito por outro lado um poder judiciário excessivamente inibido não exerce a sua função de proteção e aplicação da constituição e da lei e portanto a grande questão é uma questão que não tem resposta simples que é onde é que está esse nível a partir do qual essa inibição não é boa e onde está um nível a partir do qual a não inibição também não é boa se o judiciário brasileiro já ultrapassou esse nível isso deixo evidentemente a quem sabe aqui mais na audiência do que eu mas não me parece que haja uma resposta fácil para a questão digamos daquilo que em law economics poderíamos chamar um ponto ótimo de inibição ou um grau ótimo de inibição ele existe mas até que ponto estamos abaixo ou acima desse grau ótimo pode depender daquilo que cada um de nós pensará que deve ser esse ponto ótimo a segunda questão é a questão que também foi referida que é não é um problema de inibição é um problema de interpretação contra textual isto é o problema já não é o judiciário estar inibido ou não estar inibido mas fazer interpretações contrárias à lei é difícil encontrar um argumento para defender interpretações contra textuais e desse ponto de vista acho que a questão é mais simples de enquadrar o problema está nas interpretações infra ou mesotextuais isto é interpretações que o texto não exclu mas também não eram as interpretações mais consensuais desse texto e aqui voltamos ao problema de que a identificação desse tal ativismo palavra que não gosto requer um consenso sobre o que é a interpretação correta da lei ora entramos então na tautologia porque a interpretação correta da lei significa que o judiciário ele próprio ao mesmo tempo que faz a interpretação correta da lei excede essa interpretação da lei o que dificulta de facto identificar onde está a questão porque corresponde ao judiciário fazer a interpretação correta da lei se houvesse outro órgão que fizesse a interpretação correta da lei possivelmente o problema poderia ser solucionado mas não sendo assim temos um problema tautológico que não é fácil de solucionar e que entronca precisamente no ponto que eu levantei na intervenção anterior sobre aquilo que é o papel da opinião pública versus o papel do legislador naquilo que deve ser a interpretação da lei e o meu último ponto trata-se de facto da questão que foi aqui mais levantada que é a questão de o juiz dever ou não dever ser consequencialista e na minha modesta opinião o consequencialismo ou inconsequencialismo da interpretação do judiciário não é uma questão de ativismo é de facto aquilo que o juiz entende ser a filosofia de interpretação da lei e por exemplo apesar de estarmos aqui nos Estados Unidos e da popularidade do law and economics não é consensual nos Estados Unidos que o juiz deve ser consequencialista na verdade o consequencialismo nos Estados Unidos está associado a outra questão que é chamado pragmatismo judiciário do qual muitos juízes inclusive justices do Supreme Court não são adeptos e entendem que não deve ser adotado uma interpretação de pragmatismo judiciário o pragmatismo judiciário tem vantagens e tem desvantagens obviamente penso que coloca também um desafio ao legislador que é até que ponto o legislador quer ou não quer que o judiciário seja consequencialista um dos argumentos que se levantava a certa altura no Tribunal das Comunidades da União Europeia justificando porque é que o judiciário do Tribunal Europeu tende a não ser consequencialista era na argumentação do judiciário porque os tratados deixam muito claro que não é o papel do judiciário ser consequencialista esse é o papel da Comissão Europeia e dos órgãos políticos democraticamente eleitos e portanto eu penso que isso levanta uma questão um pouco diferente da questão do ativismo que é até que ponto o judiciário deve ou não deve ser pragmático e se é ou não é vontade do legislador que o judiciário seja pragmático por outras palavras até que ponto o pragmatismo judiciário nasce nos tribunais ou nasce numa vontade direta ou indireta do legislador não responder àquilo que são os anseios e as preocupações da sociedade levando o judiciário a esse pragmatismo não é claro e com este termino que o consequencialismo possa ser o principal e o único componente da filosofia do judiciário há considerações extra-consequencialistas e evidentemente em muitas circunstâncias aliás em quase todos os casos que foram aqui levantados quer pelo moderador quer pelo ministro Cueva há questões que têm a ver com o papel do legislador isto é até que ponto o pragmatismo judiciário e o possível consequencialismo judiciário ele próprio entra em confronto ou em conflito com a vontade do legislador uma vez que muitas das questões que se levantam são questões que evidentemente afetam os poderes políticos e termino com o exemplo que nos Estados Unidos é sempre o exemplo focado que é a decisão Roe vs. Wade sobre a questão da legalização do aborto que até hoje para além de questões políticas e morais que levantam levanta a questão de saber se compete aos tribunais em detrimento do legislador tomar essas decisões é evidente no caso americano como em algum dos casos foram referidos aqui o legislador seja por negligência ativa seja por negligência passiva não legislou deixando evidentemente aos tribunais essa decisão mas do ponto de vista conceptual do ordenamento jurídico e de um Estado de Direito Democrático há que levantar a questão se essa decisão fruto de um pragmatismo judiciário deve ou não deve ser alocada aos tribunais em vez de ser alocada ao legislador e com estas pequenas notas termino e agradeço a você a quem sabe chamo agora o professor Marcos Vinícius Furtado Coelho que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e atualmente preside a Comissão Direito Constitucional da OAB Nacional com a palavra professor Marcos Vinícius Obrigado desembargador Ricardo Couto pela apresentação pela palavra cedida e pela brilhante condução desta mesa dizer que é uma honra muito destacada falar para esta assistência de alto nível e não poderia me furtar de destacar a tal nível na pessoa do presidente da Fundação Getúlio Vargas do Carlos Ivan que como todos sabemos é intelectual à altura dos desafios do nosso país nesse momento saudar a Fundação Getúlio Vargas pela realização deste evento César Campos o Cine Gonzales saudar o professor Arnoldo Valdi que se encontra e dizer que comungo com o que ontem o ministro Toffoli sobre ele asseverou ele não é apenas um advogado brasileiro é uma instituição de nosso país é um civilista que deveram sempre homenagear saudar os ministros do Superior Tribunal de Justiça que estão presentes ministro Mauro Campbell saudânia ministro Salomão parabenizamos Cuiva pela brilhante exposição como também ao Garopa e saudar o Arnaldo Rossepian meu amigo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça que aqui se encontra presente a minha fala principalmente na parte introdutória foi muito beneficiada pelos dois que me antecederam como todos vimos descortinaram com muita propriedade sobre a análise econômica do direito o ativismo judicial as interfaces entre essas duas importantes matérias de fato compreendo que a análise econômica do direito ela vem em boa hora porque em primeiro lugar ela anima o debate em nosso país é sempre bom quando um tema provoca discussão provoca antagonismos e concordâncias e sem dúvida alguma a análise econômica do direito quando propõe que instrumentos da economia sejam utilizados para interpretação e aplicação do direito é algo bastante salutar sem dúvida alguma então conversado com o Tim sobre isso não há um desejo de transformar ao judiciário e ao juiz e ao analista de custos não é isso que se pretende a interdisciplinariedade que é importante a utilização das ferramentas da economia vem em complemento a todo raciocínio jurídico ao estado de direito ao cumprimento da lei é um instrumento que complementa mas que não visa dominar o direito eu acredito muito nessa interdisciplinariedade nós do mundo jurídico somos muito fechados somos treinados a pensar apenas princípios regras como se estivéssemos fora do universo aplicando a lei no planeta Marte e no planeta Terra sem verificar as consequências das decisões gosto muito também como o ministro Noronha asseverou da expressão do ministro Salomão não olhar só a árvore mas a floresta isso é muito do que estamos falando de utilizar a eficiência como parâmetro porque quanto mais eficiente a utilização dos recursos públicos e privados mais justiça teremos no final das contas no final no fim do dia mais justiça significa